Estar no Clube N é um privilégio, não só pela figura do Zé, que é o cara que bolou esse clube, mas por todos os associados. A Sassi já fechou várias parcerias, não só com fornecedores, a gente tem vários fornecedores que são do clube, mas também com clientes, nós fizemos várias vendas. Além disso, é um ambiente na qual a gente consegue trocar nossos cases, a gente consegue trocar informações importantes, porque eu acredito assim, apesar dos negócios terem um objeto diferenciado, os desafios são muito similares. Então, várias coisas que eu pude agregar na minha empresa, eu peguei de alguns cases de sucesso, de empresários que são associados aqui no clube. Por isso que eu venho há tanto tempo sendo um associado aqui no clube e eu acredito que é um ambiente que só agrega para mim, como empresário, e para a minha empresa, para ter novos clientes e novos parceiros comerciais. A Sassi hoje é líder de mercado. Nós somos a maior empresa do Centro-Oeste no mercado promocional. A gente trabalha com o mercado de brindes, e o nosso foco hoje é levar a marca do cliente através de um produto. Hoje nós trabalhamos com a linha Texte, com a linha de brindes, com a linha Premium. E nós, em 2015, lançamos a Sassi Uniformes, que atende tanto uniformes escolares como uniformes corporativos. E aí